O pedagogo Tomás Magalhães Jr. foi preso nesta quinta, 21 de outubro, suspeito de ter aliciado 15 crianças da escola estadual Henrique Pinheiro dos Santos, na comunidade Jesus de Mideu, na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, Tomás é soro positivo e de acordo com as crianças aliciadas, ele já praticava o crime há cinco meses. A delegada Linda Glaucia falou sobre como o pedagogo agia. É, infelizmente como pedagogo, né, ele tinha esse acesso às crianças e crianças de várias séries, aonde ele levava para o banheiro. E lá ele usava não só uma criança de uma vez, mas duas, três, chegou a usar quatro crianças numa única vez. Policiais do grupo Fera estiveram na delegacia de proteção ao menor para conter os pais das vítimas que queriam linchar o pedagogo. De acordo com a polícia, a justiça já pediu a prisão de Tomás Magalhães Jr.